Vou conversar com a Daiane Santos agora, porque após vários adiamentos, começou hoje o julgamento dos acusados de envolvimento na morte da psicóloga da Penitenciária Federal de Catanduvas, a Melissa de Almeida Araújo. Esse crime, eu relembro, ele aconteceu lá em maio de 2017, aqui em Cascavel, chamou a atenção do Brasil inteiro, principalmente pela violência que os atiradores agiram, né Daiane? Você tem detalhes de mais esse dia, lembrando que foi adiado várias vezes, o que se sabe é que não existe previsão de quantos dias esse júri vai durar, né? Isso mesmo, Wagner, um julgamento bastante aguardado pela família, pelos amigos, todos aqueles que trabalhavam com a Melissa na Penitenciária de Catanduvas, ela que atuava como psicóloga na unidade prisional e que foi morta aí a tiros, né, enquanto chegava em casa, junto com o esposo, com a família, com o filho, enfim, em 2017. Desde então, eles seguem aguardando pelo julgamento, julgamento que foi remarcado por diversas vezes, Wagner. Só pra gente recapitular, olha, primeira vez em 23 de agosto de 2021, o julgamento acontecia, mas no sexto dia foi suspenso. Isso porque, segundo a Justiça, foram apresentadas provas novas que não estavam anexadas no processo, então eles cancelaram o júri e remarcaram uma nova data. Remarcaram, então, pra 31 de janeiro do ano passado, mas não aconteceu, foi novamente adiado. E remarcado para o dia 8 de agosto também do ano passado, mas não aconteceu esse julgamento, tendo a data remarcada pro dia de hoje. E acontece, então, a partir de hoje, sem uma data prévia pro término, né. Esse julgamento que deve ser bastante complexo, só pro pessoal de casa ter uma ideia, da primeira vez que ele aconteceu e que foi suspenso por conta aí dessas provas novas, segundo a Justiça, ele foi suspenso no sexto dia e nem estava perto de terminar. São cinco pessoas suspeitas sentadas no banco dos réus e que são, então, julgadas pela competência federal. Isso porque a Melissa atuava em uma unidade prisional que é de competência federal, que era a unidade aí de Catanduvas. Esse caso, então, começou hoje, esse julgamento, não tem uma data pra finalização. E todo o passo a passo, o pessoal de casa pode acompanhar no nosso portal RIC+, né, Wagner? Exatamente. Obrigado, Daiane, pelas informações. A gente segue acompanhando, relembro o pessoal de casa, que isso que a Daiane falou, nós mostramos aqui no Estágio Alerta com as nossas equipes na capital Curitiba, onde acontecia o júri. Nós mostramos tudo ao vivo durante o Estágio Alerta. Na sexta-feira ainda finalizamos falando, olha, pode ser que na segunda-feira a gente venha com resultado, mas no sábado, no sexto dia, então, do júri, veio esse adiamento. E durou muito tempo, tanto que está começando só hoje. É um caso de grande repercussão, familiares, amigos, colegas de trabalho, então, da psicóloga, então, da Melissa, cobram essa justiça e cada retorno ou adiamento, então, dos júris sofrem mais e mais. A gente segue acompanhando, pode ser um júri bastante demorado, inclusive, essa é a previsão.